Me explica, o que te inspirou a pintar esse... Esse caipira? Você gosta dele? Por acaso já dormiu com ele? E agora vem com sua mão pra cima de mim? Tente admitir, você é um fracasso como esposa. E se a Nikki morrer, a culpa será toda sua. Cala a boca! Cala a boca! Cala a sua boca! Cala a sua boca! Durante um tempo você fez eu me sentir mal por ter sido infiel. Mas agora que eu descobri o seu caso com o seu amante... Nelson, se respeita, ouviu? Quantas vezes tenho que dizer que entre mim e o Aguiar não aconteceu absolutamente nada. Você vai ver. Você me odeia, você me odeia por inveja ou por orgulho. Por que a minha irmã vai ter inveja de votar no carro? Que tem desqualificada? Calma! Me solta, meu tombo! Solta! Meça suas palavras! Meça suas palavras, você só tem as paradas de corda! Salaconda, macheta!